Querido humanista, na primeira lugar, eu quero usar a oportunidade de chamar Hans Likoyman Danki. Danki para sua dedicação, energia e positivismo para durante o último ano dirigir-me. Um líder que tem um coração social com amor para a gente. Um líder que tem uma cara social com uma cara para pé. Um líder que tem um back-to-back na Mapa na 2016. Muito obrigado, Hans Likoyman. Obrigado para todo o trabalho que vai exercer. Também me quero agradecer no Partido Man, seu órgão e seu membro. Para honrar-me com o honor de servir-me como líder político. Muito obrigado pela confiança e a sua cidade em mim. Mas, nós temos um reto muito grande nos diante. Nós temos um reto para dar conteúdo na un coração depois da Covid-19. Um coração que tem um coração diferente, um coração novo. Nós com a paz, nós temos um princípio não fundamental de nós, que amém da dignidade humana está central, justiça social dentro da liberdade, e de povo para o povo solidariedade. Esse aqui está o princípio não fundamental, riba qual man a queda fundada 49 anos passada, com man a propagar, a praticar e a luta pé. Como muitos, de apenas 9 anos de idade, me está metabatacante e cantiga de lucha de man, o princípio não aqui, sem só o tempo não é, na unificação profunda. Segundo o tempo a transcurrir, pouco a pouco, mas seguro, me também há bem compreender a unificação profunda e o princípio não fundamental aqui, e a necessidade de uma forma contínua, propagar e praticar. Da maneira e princípio não aqui, a contagiá-me. Como que for de moça, me amilitar de um fila animal. Durante minha estade na Holanda, para estudar, na década 80, me está batabin corso a altura de eleição, para dar minha contribuição, e está batatinha o honor e placer de funger como chofeira de minha tata, Don Martina. Me há experienciado momentos de vitória e alegria, ora o povo apremia-me com êxito eleitoral, e ganar eleição. Me há experienciado também momentos de confusão, ora o homem será retirado da governação, e momentos de desaconto, ora o resultado da eleição, não está batalhado com a espera. Toda essa que ajuda o processo curto da vida política. Para bem-me acribe o princípio não fundamental de mão, dignidade humana, justiça social, liberdade e solidariedade, nós não trazemos um homem forte, estabil, democrático e vivo. Nós não trazemos uma organização humana, uma organização humana, não deve funcionar de uma forma optimal. Nós não trazemos um homem que está informando, um homem que está informando, explica e aclara de tal forma que os membros e os membros em geral, já que comenta PRP e que comenta a seu GP. Nós não trazemos um homem que está procurando para a formação política. Nós não trazemos um homem que está acionando e promovendo companheirismo, solidarismo e união entre Manistana e o povo. Através de organização, informação, formação e ação, nós nos realizamos um homem forte, estabil, democrático e vivo. Nós não trazemos tudo no qual está de meu alcance para liderar o processo aqui. Nós não trazemos tudo no qual está de meu alcance para inspirar e motivar, articular e direcção, entender e ouvir, informar, explicar e aclarar, criar consenso, coordenar e manejar, resolver desacordos e procurar para nos acionamentos consistentes e coerentes. Nós temos um homem que é o sustento e aporte de UNITUR, de turmanista. À la vez, eu quero extender uma invitação personal na turco-tabatamanista ao que ver o humanista para nos reunir, nos reunir em um processo importante aqui. Eu quero expressar meu compromisso para que é função nova esta líder política do Partido Humano, paz imã, um homem ainda mais forte, estabil, democrático e vivo, para manter representação substancial de um parlamento e governação, para manter e defender a luta para a dignidade humana está central, justicia social dentro de sua liberdade, de povo para povo, solidariedade, princípio não fundamental do Partido Humano. Su força de ser supremo não se o logra. Join me em voto para um homem forte, estabil, democrático Ibribu!